O senhor está todo viadado, né? Estou olhando a sua conta. Está com inveja, você também? Ei! Ei, 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 ei. Vai me dar um papo. Vai me dar um papo. Minha barriga, porra. Vai matar o menino, porra. De quem é o menino? Meu. E aí, o farolzinho está aceso. O farolzinho está aceso. Ele tem que andar com o farolzinho. Vai ali, peraí, deixa uma fecura. Tem menino bonitinho. Olha a bochechinha dele, a bochechinha. É o menino de papai. Mas você não é não, né? É não. Ó, é o seguinte, essa equipe aqui, ó. Essa raça aqui no prédio, já está aqui. Olha que outra. Esse aqui agora mudou de nome. Sabe qual é o nome dele agora? Pumba. Esse aqui é Pumba e o outro Timão está ali. Não, Timão está ali, ó. Quem mudaram o nome da equipe agora. Aí o negócio está bonitinho. Aí está tudo assim. Aí hoje é aniversário dele, do Amarelinho que está filmando, que ele está por dentro das câmaras. Ele agora vai ficar a cara. Olha que menino bonito. O Amarelinho. Então... Aí a gente está aqui, ó. Hoje comemorando, ó. Só um churrasquinho. Tomando bicada, que eu não tomei muita não. Eu tomei três doses de risco que eu não posso. Que o médico proibiu. Porque Luiz Moda disse que não pode. Que a pressão deu um... Deu um pipoco nesse... É o quê? Que foi? Não, eu tomei até todo mundo. Eu tomei três doses de risco que eu não posso beber. Que o médico proibiu por causa da pressão. Que deu um... Uma subidinha. Foi a única coisa que subiu. Foi a pressão. Quase que eu vou falar, mas agora eu estou indo. Mas está aqui, ó. Tem que ter uma burra que está aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Vem te mentir, ó. Está aqui a prova, hein. A prova, hein. A prova, hein. Está sequinha, não tem mais nada. Está seco, não. Está vazio. Você que tomou todinha. Oi, eu bebei esse aí. Eu não sei nem que gosto ter esse troço aí. Esse que é, não. Eu não sei nem que gosto ter esse troço aí. Eu tomei. Ô Luiz. Aqui é quanto? Dois. E o outro embaixo é três, é. É dois? O outro embaixo é três. Olha, vê só. Olha o casalzinho vinte aqui, ó. É, é. É. Isso aqui é o amor da amulete. Amor roxo. É isso aí. Então, né. É. A outra aqui está soltinha. Essa aqui está quietinha. Ô, de santo Deus. Olha a cara dela. Essa aí já está bem, vai lá. Essa aqui... Olha a boca! É a patroa do meu amigo César. Olha o sorriso. Sorriso com o caso. Essa vai levar. Ana Lúcia. Olha aí. Aquilo ali, ó. César de Melo. Júnior. É. Olha aí, ó. Uma está ali. Uma rapaziada dele. Uma mulher. Estou ali de boa. É timão, rapaz. É timão, né? Uma tá por ali. Aquilo ali. É o rapazinho que o cara pode dar... Olha. É o seguinte. Esse cidadão aqui... Como é? Se você estiver num carro. Dia de segunda-feira. Se ele comer aquele negócio de banana. Acabou-se. Que ele tem o negócio de comer uma... Banana machucada. Machucada com o leite. Inescal. Inescal. Não tem diabo que aguente. É pra matar o cara, velho. Foi. Foi, não? Senhor. Olha, olha. Trabalha com ele. Olha, olha. Trabalha com ele. É por isso que ele está nessa roupa. Ele deu brilho. Amarelo. Amarelo aí, olha. Sabe o que é isso? É nada. É ele que está matando o pobre do César. Acabou-se. Essa raça não presta. Agora vamos ali fora. Vamos ali fora. Vamos ali fora. Vamos lá. 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 Aqui só tem top. A turma da... A turma da... A turma da elite. É três novinha. Três novinha. Três novinha. Três novinha. Aqui só tem que ser meu assessor na equipe maluca. Tá aí, mano. Tá ficando famoso ver com assessor? Tá, tá. Vai fazer o quê? Tá querendo ser meu assessor. Tá aqui, Cidinha. Quero tirar um pouco das vontades. Igual do Carlinhos. Igual do Carlinhos. Igual do Carlinhos. Esse aqui é meu irmão. Esse aqui é o pai da noiva do César. Ele me escondendo. Ele me escondendo. Ele sai do boneco. É porque ela não vê ele. O grande que ele é. O rapaz nem gosta de tomar honra. Aí é ele. Aí é ele. Ali não. Ali não. É aquela não. Essa tem uma boa. A gente tá aqui no sítio. César, vamos dar uma voz no sítio? Bora. Bora que a gente não deu uma voz não. É, vamos, vamos. Eu vou levar tudo. Vou levar César pra mostrar César no lugar que tem. Aqui. Vou levar César pra um lugar exclusivo, né? Exclusivo. Onde? 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 Ele não gosta de mim. Nem parece cidade aqui? Não. Tem cidade. Aqui é sítio. Aí tá no sítio. Aqui é como é que foi que Leôncio... botou o nome do sítio, sítio do amor sítio do amor, olha o que é que tem aqui filma aí laranja cravo amarelinha deixa eu puxar aqui o galho meu irmão tem um ciúme da molesta nisso aqui eu vou pegar outra a gente vai roubar a gente vai roubar como se roubar laranja agora só que essa daqui tem um cheiro miserável que o caba, eu quero ver se tu alcança tem um cheiro miserável eu vou pegar essa daqui quando o caba rouba, quando rouba aí se entrega logo o cheiro já está no ar coisa maravilha de Deus tem um ciúme disso pra moleque a gente vai roubar porque ninguém é besta porque eu não vou estar num negócio desse cheio de laranja pra não roubar só a gente mesmo só não vai dizer localização não, não vou dizer onde é não olha pra aqui isso é laranja cravo isso aqui não é daquela peba olha, olha que eu tirei você já roubou uma bem grande como não alcança que eu sou pequeno feito uma porra só fica ca pequeno e ca verde olha, aqui está verde olha gente então eu quero agradecer a vocês quero agradecer a turma hoje por essa festa quero agradecer ao pessoal que acessa o nosso site eu estou sem o parabéns que eu deixei aqui mas na realidade a nossa equipe hoje é uma base de alegria para nós a gente que trabalha com isso com internet a gente que está sempre na mídia a gente que está sempre levando as melhores imagens que eu acredito que o site Equipe Maluca hoje presta um serviço para a comunidade em prol da benefício da minha cidade aqui de Macaparana mas não só Macaparana mas para as pessoas que estão lá fora que residem em outras cidades que acessam o nosso site que curtem as belezas que temos em Macaparana então eu quero agradecer a você que acessa quero agradecer ao pessoal que está aí vendo os vídeos quero agradecer a você que está aí online porque o pessoal tem muita eu acredito que já tem gente curtindo aí então eu quero agradecer a você por tudo então fique com Deus que você tenha aí uma boa semana que seja aí uma semana tranquila uma semana de paz e que a gente possa estar sempre junto levando essas melhores imagens porque tudo pertence ao Pai a gente às vezes tem uma mania de dizer que pertence a mim mas não tudo é do Pai tudo pertence a Deus que seja feita a vontade dele que a gente possa estar sempre junto com muitos e muitos anos o meu amigo César Pocidoni que está fazendo aniversário feio ontem a gente comemorou e está comemorando hoje junto aí nessa alegria porque é uma data que a gente conquista e cada ano que passa a gente pega mais experiência então pra mim hoje estou feliz estou feliz por estar aqui e compartilhando com eles essa alegria compartilhando com eles só não com todo o pessoal da equipe ele está de casca da laranja no bolso que é pra ninguém ver certo? está aqui é no bolso está muito boa isso aqui está doce então pra você obrigadão tudo de bom está certo? valeu galera valeu galera tchau tchau tchau